Moradores da Rocinha, no Rio de Janeiro, enfrentam a onda de calor que atinge a cidade com agravantes. Em um momento delicado, o fornecimento de energia elétrica e água é alvo de reclamações. Uma fonte de água escondida no topo de favela passou a ser mais frequentada pelos moradores. Uns vão até o local para driblar os problemas no abastecimento. Outros veem a possibilidade de economizar algum dinheiro. O calor no Rio de Janeiro não parece próximo de dar trégua aos cariocas, que nesta sexta enfrentaram uma sensação térmica de mais de 59 graus Celsius, um novo recorde. O número foi aferido pelo Serviço Meteorológico da Prefeitura, o Alerta Rio, no momento em que os termômetros marcavam 41,4 graus.